Eu tenho que estar na história, né? Fazendo o gol do título, tem que entrar também. Leman, um grande goleiro, personalidade, era um líder do time. E debaixo do gol era fantástico. Baita jogador, jogador com muita força física, muito rápido na frente. Defendia, atacava, como poucos eu vi. Um xerife, um grande jogador, sempre chegando no momento certo, sempre uma leitura de jogo incrível. Tecnicamente excelente, bom zagueiro. E na passagem dele comigo no Borussia, jogou muito bem. Na história, eu acho, do Borussia o melhor lateral indiscutível do Borussia. Bom jogador, canhoto, jogava com uma personalidade incrível. Outro líder também, grande jogador. Muita qualidade, passes precisos. Tecnicamente, jogou em alto nível. Talento puro, fenômeno, jogou muito. Fomos muito felizes aqui. Eu tenho que estar na história, né? Fazendo o gol do título, tem que entrar também. Era um jogador rápido, um jogador técnico, um jogador que tinha uma inteligência, uma visão de jogo para tanto fazer gols e dar passes de gols para os companheiros. Muita qualidade, eu falo que é o melhor jogador que eu joguei na minha carreira, que eu trabalhei quatro anos juntos. É o melhor jogador que eu, como companheiro, que eu joguei. Um grande jogador, grande pessoa. Era nosso jogador referência, fazia muitos gols e ajudava muito a equipe. Tchau, tchau.